Morte! Tu tinhas Morte! Tu tinhas Morte! Mãe sound 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 Ah, Júlio, Júlio, oh, Júlio, oh, onde é que tu és, Júlio, papachim, papachim, essa é a Ana Júlio. Ah, igual tenho que ir à mão, são dos vilões. Ah, isso é bem de longe, meu, tem que ver o atleta no mapa. Só na equipa tumulto que dá para fazer as rampas e... Não, 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 não. É assim de baixo. Tenho que fazer um custom só com os gachos que eu tenho aqui como friends. Para ver o que é que é o melhor. E depois do tipo moço que me mandarem. Agora vem mano. Diz-lhe se pode prosseguir. Seguir gosta de brincar com os putos. Eu estava a fazer naquele com o Gabriel que eu disse para eles fazerem a live que ia dar resultado. E deu. Ele tem visualizações para ir até 23. 18, 23 visualizações por vídeo. E nem que ele teve 660. Ah, agora. É que a gente depois encontra jogadores muito a mãos pá. É que depois estava a jogar com vários. E depois eles dizem. Ah, eu vou adicionar o X. Eu vou adicionar o Y. E o gajo... A gente as fez para aí uns 7 ou 8 jogos. E o gajo vencei 3. O gajo matava... Tinha para aí... A gente entrávamos no máximo para aí 20. Ou 21 ou o que é que era. Depois até fizemos uma de duplaz e dos padrões. E o gajo nos solos... O gajo ilumina 8. Era uns 20. Estás a ver. Ilumina quase a metade. Para o pessoal. E fazia sempre assim mortes do caraças. E metia armadilhas do nada. E aí, acho que era do Porto. Já acho que era do Porto. Os gajos vão ao YouTube. Não é tendo a para eles pesquisar. Fortnite Customs. Em direto. Na Twitch não tem tanta coisa. Os gajos vão ao YouTube ao mesmo. Tinha que vir, por exemplo... Tinha que vir, por exemplo, um Rico Fazedes para o... Porque... É pá... Eles gostam muito daqueles... Tipo de vlogas, não é? Enquanto não vier o Wind ou o One... O One até está lá, mas... Wind ou poucas live sociais no Twitch. Agora há tweets. Olha aqui, pá. Uau. Tchau, tchau. Esse cara não pode estar com ele lá a carregar o récord. É... Mentira, mentira. O moleque é lá, não? E deixou-se de mim, não? Oi, vamos lá, fight? Marco Hey 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 The guy will kill me and he will be my skull s*** s*** Revibe me Revive me! 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 Back, 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 on the front, 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 ladies back, ladies back. All right. Vamos lá. 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 Vamos lá.